Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Doutor Aprendiz. Meu nome é Rafael Bolsoni e hoje vou deixar uma dica para você que utiliza o Windows 10. É isso mesmo galera, a dica de hoje é uma dica bastante legal para você que ingressou, que deixou automático o seu e-mail da Microsoft lá no Outlook.com ou Live ou Hotmail. Você deixou configurado o seu e-mail como usuário padrão do seu Windows 10, para que funcione automaticamente o e-mail, o on-drive, você gosta de tudo bem automático assim como eu e ativou a sua conta da Microsoft no seu Windows 10. Só que é um saco galera, se você tem uma senha, por exemplo, eu tenho uma senha bastante complexa para acessar meu e-mail, uma senha gigante, uma mania que eu tenho e deixar toda vez que você liga o computador, ficar inserindo essa senha Bitela, mas você quer configurar o seu computador para que ele não precise, para que você não precise mais digitar essa senha, ou seja, você ligou o Windows, ele vai ligar normal mesmo, estando amarrado com a sua conta da Microsoft. Só que galera, isso é para você que usa o seu computador só para você, senão qualquer um que ligar o seu computador vai ter acesso às suas coisas, tá bom galera? Mas vamos lá, chega de conversa, é bem fácil configurar isso, eu vou ensinar vocês agora, você vem aqui no iniciar, aqui na pesquisa e digita o seguinte comando, netplwiz, esse é o comando que você vai digitar galera, anota aí hein, netplwiz, você clica nele, e aqui tem o meu e-mail no caso galera, tá vendo ó, tem o meu e-mailzinho aqui, tal, 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 e eu quero aqui, tá vendo essa opção ó, os usuários devem digitar um nome de usuário ou uma senha para usar este computador, você desmarca esta opção, tá vendo? Eu desmarquei essa opçãozinha aqui, vou dar um aplicar, aí o que que faz? Ele pede o nome de usuário e senha para você confirmar, então no caso você vai colocar o seu e-mail, né? No caso do meu aqui, rafael.bolson.com e aí você insere a sua senha. Tá vendo galera, é grandona, velho. Pronto, inseriu sua senha, dá um ok e clica em aplicar. Agora, toda vez que você for ligar o seu computador, na hora de iniciar o Windows, ele não vai mais pedir a senha, ele vai ligar já com a senha conectada e aparecer a sua área de trabalho, o seu desktop aí, sem que você tenha necessidade de ficar inserindo a senha toda vez. Beleza galera? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, essa é a dica de hoje. Não deixe de dar um like aí no vídeo e se inscreva no canal. Valeu, tchau!